Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um kit de recordação para bebê. Vamos aprender? Olha, esse aqui é um kit de recordação para bebê, onde ele vem quatro caixinhas para colocar pulseirinha, cabelinho, umbiguinho. Só que eu já disparaçusei, porque ele vem com as dobradiças, eu já tirei todas elas, tá? Aqui eu não vou usar, hoje eu não vou estar usando a base acrílica, eu usei a goma laca indiana. A goma laca indiana, ela é a base de álcool. Terminou de usar, você vai ter que lavar o pincel no álcool, não coloca o pincel na água. Então é assim, ó, essa é a goma laca, olha como que ela fica. É a base de álcool e seca bem rapidinho. Aí você faz isso em todos os potinhos e vai deixando secar. Depois dele seco, eu venho com a lixinha, tá? 220, e faço isso em toda a peça. Aqui eu já passei, tá? A goma laca e já também já dei uma lixadinha. Aí você dá uma por dentro também, aqui ó, essas partes que é mais grossinha, aí você vem e dá uma lixada, certo? Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar pra aula? Eu vou estar usando essa caixinha, essa tinta azul celeste. Me deixa sempre o pincel, tá? E pra hidratar, venho na tinta. Vou passar por dentro pra dar um tempinho pra esfriar do outro lado, tá? Porque assim que você acaba de passar o soprador, tá bem, muito quente. Então, como eu tenho aqui dentro pra pintar, ó, eu puxo daqui pra cá e daqui pra cá por dentro, ó. Ó, dessa ponta pra cá e daqui pra cá, ó. Pra não ficar aquele monte de tinta acumulado nesse cantinho. Aí você dá duas ou três de mão, tá? Deixa cobrir bem. Se precisar de três de mão, dá três de mão. Aí depois você observa se tá toda pintadinha, se não tá aparecendo o fundo, tá? Quantas de mão? Aí vai depender da tinta e se tá aparecendo o fundo. Aí você pode dar uma, duas, até cobrir todinha, tá? A caixinha é a mesma coisa dessa daqui, tá? Vou pintar ela todinha de azul. Ó, como ficou toda pintadinha de azul. Eu já vou aproveitar aqui dentro e vou fazer uma chuvinha americana, tá? Eu me deixo uma escova. Aí eu coloco a tinta branca. Vem aqui na tinta branca. Aí faz um teste antes, tá? Pra ver se tá... E vem aqui dentro, ó. E vai fazendo essa chuvinha. Umedete a escova e tira o excesso, tá? Na pequenininha a mesma coisa. Agora eu vou usar aqui na caixinha, ó, esse extenso da Opa. Então você posiciona ele. Se quiser colocar uma fita crepe pra segurar, pode colocar. Aí você umedece o pincel pituar. E você tira todo o excesso. Torce mesmo o pincel. E vem na tinta branca. Tira o excesso aqui na bandejinha. Tenha sempre um paninho do lado ou um papel. Tira o excesso também no pano ou no papel. Aí você vem batendo. Agora nós vamos fazer o defeito aqui no fundo. Vamos fazer aqui dos lados, tá? Olha como que vai ficar, ó. Agora eu vou passar o verniz, tá? Eu vou usar o verniz acrílico brilhante em toda a caixinha. Tenha sempre um rolinho só pro verniz, tá? Esse verniz vai ser dentro e fora da peça. Então eu passei por fora o verniz. Dei duas de mão de verniz. Por dentro eu vou passar depois, tá? Porque eu quero dar o acabamento por fora, então por isso eu preciso já passar do verniz. Então agora nós vamos pro acabamento. Em cima da tampa da caixa eu vou colocar minhas lembranças. Eu usei a tinta PV Areia. Aqui, ó, eu coloco a fita crepe e colo aqui numa madeirinha. Aí eu sujo a buchinha na tinta e venho batendo, ó. Assim não vai vazar do outro lado. Então eu venho batendo, seco, bato de novo e seco. E passo o verniz, tá? Toda foi passada a verniz acrílico brilhante. A caixinha eu fiz em todas elas assim, ó. Passei uma fita aqui em volta e coloquei uma pérola. Eu já fiz em todas as caixinhas. Então aqui é minha pulseira, meu cabelinho, meu umbiguinho e o meu dentinho. Então eu peguei essa fita. Eu corto um pedaço, vem bem aqui no centro, ó. Você mede mais ou menos aí a tampinha onde é o centro. E vem puxando ela até aqui, ó. A cola que eu usei é essa cola aqui universal. A perna, eu vou colocar com a cola branca, pá. Vai ficar assim. Agora a caixa. Eu já passei, coloquei as dobradiças e o fechinho aqui na frente, ó. Aqui eu fiz a mesma coisa, passei uma fita, né? Passei toda em volta. E aqui eu coloquei uma pérola maior. Colei. Com a mesma cola, passei. Do mesmo jeitinho que eu fiz a pequena, eu fiz a grande, tá? Agora aqui em cima, eu vou colocar aqui minhas lembranças. Aí eu comprei esse aplique e vou colocar aqui em cima, ó. Olha que gracinha, gente. É lindo, né? Pra colar esse, eu vou usar essa cola instantânea, tá? A cola instantânea, você coloca um pouquinho. E toma cuidado com o dedo pra não colar o dedo. Olha que coisa linda que ficou. Toda mãe gosta de guardar, né? Gosta de guardar o umbiguinho, primeiro dentinho, a pulseirinha, né? Que sai do hospital, ó. A pulseirinha. Quando cai o umbiguinho, né? A mãe já gosta de guardar. Primeiro corte de cabelo, que é o cabelinho. E aquele primeiro dentinho, né? Que a mãe gosta de guardar. Muitas colocam na corrente. Encaixa aqui direitinho pra fechar. Aí tá prontinho, ó. Espero que vocês tenham gostado. Olha que coisa mais fofinha, mais linda. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me sigam no Instagram, no Facebook. E deixe o seu comentário, que eu vou responder a todos. Oi, pessoal. Mais um vídeo no canal. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal. Ativ... Não. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, me sigam no Instagram. Ativ... Não. Peça pra pedir pra parar quem para de seguir você, mas não siga quem você não pedir pra parar. Ensina a fazer tapioca. Não faça tapioca pra quem pede pra você parar de seguir, mas same de branquinha quem não pediu pra fazer tapioca. Bom dia. No Facebook... É isso mesmo? E deixe o seu comentário, que eu vou responder. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, que eu vou responder. Não? Deixe o seu comentário, né? Ah, é... E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me sigam no Instagram, no Facebook. E deixe os seus comentários, que eu respondo a todos.